Bem, muita gente perguntando sobre o debate, pedindo a minha opinião, então aí vai. Debate presidencial aqui nos Estados Unidos entre Joe Biden e Trump que aconteceu ontem à noite. Bom, a primeira percepção do debate é que Joe Biden conseguiu concatenar duas ou três ideias, o que era grande dúvida, porque ele tem demonstrado uma total incapacidade mental, total confusão mental nas suas poucas entrevistas ou apresentações. Inclusive, o próprio Trump levantou uma polêmica pedindo um antidoping antes do debate, porque havia a sugestão que ele poderia, enfim, tomar alguns remédios para ficar mais ligado. Não sei se aconteceu ou não, mas o fato é que ele conseguiu concatenar suas ideias minimamente, mesmo com uma certa lentidão, e isso já é ponto para ele, porque muita gente esperava até um desastre para o Joe Biden que acabou não acontecendo. O segundo aspecto foi o tom belicoso de agressões pessoais de parte a parte, interrupções, dificuldade do moderador em controlar o debate. O próprio moderador foi alvo de muitas críticas, porque claramente se colocou ao lado do Joe Biden, mesmo sendo um analista da Fox News, mas ficou muito claro o posicionamento dele favorável a Biden. Inclusive, a piada aqui era que Trump acabou debatendo duas pessoas e não uma, o moderador e o Biden, não só o Biden. O grande objetivo do Trump era traçar o Biden como um radical de esquerda e do Biden se colocar como um centrista, um moderado, frente ao radicalismo crescente, a psolização, como eu falo, do Partido Democrata. E é difícil fazer isso com o Joe Biden, porque ele é um velhinho, um vôzinho, com uma fala mansa, um político há 50 anos, que sabe se portar e é um burocrata profissional. Então ele vai passar a mensagem de centrista, mas ele obviamente vai se posicionar conforme a corrente andar. E a corrente dentro do Partido Democrata hoje, que está ganhando força, que está mandando o partido, é a corrente radical. Então o Biden, por exemplo, tentou colocar que não é favorável a retirar recursos da polícia, que não é favorável a violência nos protestos, mas os grupos ligados ao Partido Democrata pedem exatamente isso e são bastante violentos. Inclusive ele foi muito cínico ao afirmar que o Trump seria responsável, pelo menos da violência nos Estados Unidos nos últimos meses. Quando na verdade são grupos radicais, como Antifa, como Black Lives Matter, ligados aos democratas que produzem um nível de violência sem paralelos na história recente dos Estados Unidos. E é uma política de partido porque você vê que são as cidades comandadas por democratas que apresentam esse tipo de violência sistemática nas ruas. Como é que funciona? O partido, através dos seus vários braços, dos seus vários apoiadores, dá suporte a esses grupos. Esses grupos vão para as ruas, quebram tudo. Os prefeitos dessas cidades que controlam a polícia, aqui nos Estados Unidos são os prefeitos que mandam a polícia de cada cidade. Muitos desses prefeitos acabam dizendo para a polícia não agir, deixando então os direitos livres para fazer baderna. Quando a polícia efetivamente prende alguém, os promotores dessas cidades, que também são eleitos, e a maioria esmagadora é de esquerda, democrata, acabam não prestando queixa e os sujeitos voltam para as ruas e o ciclo recomeça. Como isso fica acontecendo de forma sistemática, e há uma campanha para vilificar a polícia produzida pela esquerda, utilizando a questão do racismo estrutural, que é uma grande balela, o que acaba acontecendo é que a polícia não faz mais o policiamento ostensivo, especialmente nos bairros mais violentos, que vem a ser os bairros onde há a maior população negra, e está ocupada tentando resolver as arruaças desses grupos, geralmente nos centros das cidades. Isso aumenta sistematicamente a violência na periferia, que atinge principalmente a população negra, ou seja, os sujeitos que dizem defender a causa negra acabam produzindo um maior nível de violência exatamente nessas comunidades. É isso que está acontecendo, e este movimento é responsável pelo menos da violência, mas de forma cínica o Biden atribui ao Trump. O Trump também tentou colocar em Biden, aproximar a Biden de Bernie Sanders, que foi o candidato que ganhou muitos votos nas primárias, mas acabou perdendo para o Biden, porque Sanders é o comunistão e o mais radical, e o fato é que o Biden assinou uma série de compromissos com o Sanders, que envolvem uma agenda mais socialista, caso os democratas ganhem as eleições presidenciais e controlem o Congresso. A Câmara é muito provável que eles venham a controlar, já tem uma vantagem, o Senado é o grande X da questão. Se eles controlarem a presidência, Senado e Câmara dos Deputados, eles podem fazer muita coisa. O Biden também utilizou a carta ambientalista, um outro traço da agenda esquerdista, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, além das questões raciais ou de minorias. O esquerdismo saiu da velha luta de classes para a política de identidade, se colocando então em defesa do que seriam minorias oprimidas. Uma outra agenda muito forte é a agenda do ambientalismo radical. Por quê? Porque se você cria a emergência, que o mundo vai acabar em cinco anos, em dez anos, se nada muito importante seja feito, você acaba dando mais poder aos políticos. Você concentra recursos e você concentra poder nas mãos de políticos. É por isso que a esquerda gosta tanto dessa pauta. Então, ele defendeu novamente a ideia de um plano de investimento em trilhões de dólares, que seria muito prejudicial à economia americana e que colocaria muita concentração de poder em Washington. Mas, ao mesmo tempo, fazendo esse jogo de se afastar da aula radical do partido, disse que não era o mesmo plano lá que foi apresentado esse ano, que foi chamado de Green New Deal. Ele disse que é o Green Deal dele. E foi meio confusa essa parte. Não ficou clara a posição dele. Em muitas coisas, não ficou clara a posição. Ele utilizou, obviamente, o coronavírus também de forma política, atribuindo as mortes pela doença a Trump, dizendo que o Trump não tomou as decisões corretas e atribuiu a crise econômica gerada justamente pela epidemia também a Trump. Ou seja, se ele queria que a economia fosse mais fechada, a crise seria maior ainda. E, mesmo assim, ele atribui qualquer crise econômica a Trump. Então, obviamente, bastante hipocrisia por parte do Biden. Mas é algo que funciona com o público. Se alguém morre, é culpa de quem está no poder. Não importa que a esmagadora maioria dos países do mundo tem mais ou menos o mesmo nível de mortalidade na sua população. Ele também utilizou aí o fato dos impostos de Trump terem sido revelados, mostrando que em dois anos Trump pagou quase nada de imposto e que isso seria uma demonstração de que Trump não pensa na sociedade ou coisa do gênero. Mas, novamente, aí a gente vê a diferença dos dois perfis. Enquanto um é um político burocrata, nunca produziu efetivamente nada na vida, Trump é um homem de negócios. E o homem de negócios, pelas regras aqui nos Estados Unidos, você pode usar eventuais prejuízos gigantescos no ano para compensar impostos no ano seguinte. O Trump, em si, não respondeu ao certo, se estava correta a informação de que ele pagou apenas 700 dólares no ano, mas ele disse que pagou dezenas de milhões de dólares em imposto e que o Biden não entenderia esse imposto de renda porque ele nunca produziu nada, sempre foi um político. Então, por aí a gente vê a diferença entre os dois candidatos. Basicamente, o Trump é um candidato pro-business, que defende corte de impostos, que defende a iniciativa privada, defende direitos individuais básicos, coloca todo o poder no indivíduo, enquanto o Biden tem a visão de governo grande, aumento de impostos, assistencialismo e assim por diante. Isso ficou bastante claro no debate. Por fim, houve uma discussão em relação à Suprema Corte, há uma vaga aberta. Os democratas não querem que Trump indique esse ministro, no caso específico essa ministra da Suprema Corte, a Justice Barrett. E o Trump disse que ele foi eleito por quatro anos, ele não tem não só o dever como a obrigação de indicar esse ministro, e que, basicamente, os senadores, os republicanos têm a maioria no Senado e que os senadores, então, podem votar e aprovar esse ministro, que geraria uma maioria democrata, desculpem, uma maioria republicana na Corte. E aí, para mim, foi o ponto mais perigoso do debate e a demonstração de o quanto o Joe Biden, na verdade, é radical. Como eu falei, um burocrata, um político, ele vai seguir a corrente e o partido está ficando mais radical, então ele vai ser mais radical. Quando perguntado se ele tomaria a atitude de buscar aumentar o número de vagas na Suprema Corte para, então, controlar a Corte, coisa que Hugo Chávez fez, por exemplo, quando chegou ao poder, ele se negou a dizer que não faria isso. Ele não respondeu à pergunta. Ou seja, ele está avaliando a possibilidade de fazer isso, que seria a destruição da República Americana. Você tomar aí uma postura de líder chavista para aumentar o número de juízes numa Suprema Corte para dominar, então, essa Suprema Corte. Seria algo horrível para os Estados Unidos, mas para vocês verem o nível de radicalização que chegou o Partido Democrata. Também ficou claro o desprezo do Joe Biden pelo Brasil, aproveitando aquela agenda radical, ao dizer que ofereceria 20 bilhões de dólares para o Brasil parar de destruir a Amazônia, nas palavras dele, seguindo a campanha de propaganda contra o Brasil, como se a Amazônia estivesse sendo destruída agora, de maneira proposital, ou iria colocar sanções econômicas duras contra o Brasil. Ou seja, tratando o Brasil como uma republiqueta, você dá lá um dinheiro para eles fazerem o que nós quisermos. E se não quiserem, a gente vai dar porrada neles. E, obviamente, que a esquerda brasileira saiu em defesa do candidato da esquerda americana e não em defesa do Brasil. Então, esse foi um aspecto que envolveu o país. E o Trump foi muito bem nessa questão, falando que a China é o grande poluidor do mundo e o Biden não falou uma única palavra sobre a China. Ou seja, de uma certa forma, então, o Trump defendeu o Brasil. Só mais uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, que pode ser muito importante nas eleições. O moderador perguntou para Trump sobre a transferência de poder. seria fácil, seria tranquila. O Trump lembrou que os democratas não fizeram essa transferência tranquila. Na verdade, tentaram derrubá-lo. Saiu documentos no dia do debate que mostram que Obama sabia que Hillary Clinton criou, é uma estratégia de campanha, essa história do conluio russo. E, mesmo assim, utilizou o FBI, utilizou a CIA, utilizou os instrumentos de Estado para perseguir o candidato Trump no primeiro momento. Depois, o candidato já é vencedor Trump e o objetivo era ou impedir que ele tomasse posse ou depois deslegitimar, de alguma maneira, a sua presidência. Mas, respondendo à questão sobre a atual transferência de poder, o Trump colocou a sua preocupação com a votação por correios, por o voto sendo enviado por correio, porque isso abria espaço para fraudes massivas. Inclusive, saiu aí vídeos demonstrando a colheita de cédulas e o que sugere até o pagamento de pessoas por conta de capturar cédulas de pessoas que receberam essas cédulas e preencher com os candidatos democratas. E o Biden defendeu com unhas e dentes a votação por correio, dizendo que sempre houve votação por correio nos Estados Unidos e que isso era uma teoria da conspiração do Trump e dos republicanos. quando, na verdade, nós sabemos que nunca houve votação por correio nessa escala e os democratas forçaram a barra sistematicamente para impor esse tipo de votação, segundo eles, para defender as pessoas do coronavírus, o que obviamente não é o caso. Então, há sim uma preocupação que aconteça fraude massiva por aqui. Então, isso pode gerar uma discussão nas cortes por conta dessa votação por correio. Enfim, o debate foi agressivo, foi ruim. Acho que não foi muito positivo para nenhum dos candidatos. Acho que não houve aí uma mudança na corrida. Algumas pesquisas saíram pós-debate e deram uma ligeira vantagem para o Biden. Nas casas de aposta, também houve 1% de aumento na expectativa positiva em relação ao Biden, mas no final das contas, acho que não foi um debate definidor. A eleição está aberta, tem uma série de estados que vão definir, onde a distância entre os dois é muito pequena. As pesquisas são falhas, como nós já vimos na última eleição. É difícil saber a exata situação da campanha, até porque há, por parte da imprensa, que é de forma majoritária favorável à esquerda, uma torcida e uma manipulação do público a favor de Biden. Ou seja, é difícil saber a situação exata que nós estamos. Eu, particularmente, acredito que Trump ainda está na frente, tem uma ligeira vantagem, mas até pela possibilidade de confusão por conta dessa votação por correio, tem muita coisa que vai acontecer pela agressividade da campanha, tem muitas jogadas sujas que vão acontecer até o final, é muito difícil saber o resultado. Mas eu ainda aposto na vitória de Trump. Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.